Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para falar do nosso dossiê da edição número 125, que trata como criar filhos saudáveis. Hoje nós vamos conversar com Priscila Cardoso. A Priscila é uma profissional da psicanálise especializada em luto, e ela escreveu o artigo que se intitula A Transformação que o Luto Traz na Vida de Uma Criança. Priscila, seja muito bem-vinda ao nosso dossiê, gratidão pela sua participação e a esse nosso papo aqui. Eu agradeço, é uma alegria, na verdade, estar aqui, participar dessa revista foi um presente muito grande, e falar sobre crianças e luto, para mim, é algo maravilhoso. principalmente pelo processo que acontece na vida da criança. Então, estar aqui e participar é maravilhoso. Muito bom. Priscila, é a primeira vez que você participa aqui da nossa conversa, então, você não sabe, mas nós temos uma tradição aqui, e quem assiste todos os nossos vídeos fica esperando por esse primeiro momento, que é a primeira pergunta. Você está preparada para ela? Vamos lá. Pergunta simples, fácil, também é uma resposta aí, eu creio que também simples e fácil. Vamos lá? Priscila Cardoso, quem é você? Eu sou dinâmica, espontânea, sou destemida, sou uma mulher, sou feliz, realizada naquilo que eu faço, eu amo a psicanálise, amo cuidar de pessoas, essa sou eu. Também sou professora, sou psicanalista, aí tem os papéis que eu exerço ao longo da minha história, né? Aí eu sou professora, sou psicanalista, sou coordenadora de polo, sou tutora, sou mãe, sou esposa, e o que eu mais gosto da minha vida é ajudar pessoas. Desde criança, eu sempre gostei. Ouvir para mim sempre foi algo muito que eu gostava muito. Desde a minha infância, eu encontrei com alguns colegas de quando eu era pequena, e eles falaram assim, sabe que o seu papel sempre foi ouvir as pessoas? Por exemplo, a psicanálise ela sempre esteve inserida no meu contexto desde a minha infância, né? Então, hoje eu falo que quem eu sou? Eu sou autêntica, se fosse para resumir. Excelente, você vê que é uma pergunta simples, né? Mas para muitos não é, não. Nada, 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 nada. Priscila, você começa o seu artigo, aliás, convido todo mundo a acessar a revista de salão número 125 para ler o nosso dossiê na íntegra e o artigo da Priscila também. Você começa o seu artigo com um poema. Esse poema é de quem, Priscila? Esse poema, ele foi baseado na história de uma criança, né? E quando ele chegou para mim, ele estava vindo de um processo de luto e que ele, o pai havia cometido um suicídio e à noite ele acorda e quando ele acorda ele vê a movimentação da casa e ele não entende o que estava acontecendo com ele, né? Então, por ser muito novo, ter apenas na época, quando ele veio para mim, ele chega e começa a relatar como que aconteceu a história dele, como foi o luto do pai. E naquela hora, eu sempre falo assim que as maiores dramas dentro do consultório eu transformei em poema. Então, assim, as maiores dificuldades. Leu o meu livro, deixe-me viver o meu luto, vai estar lá, cada capítulo tem um poema relatando o sentimento daquele paciente. Então, esse poema é um relato de como ele estava sentindo no momento em que ele passa pelo processo do luto, da perda do pai. E quando ele vivencia, né? Porque ele não perde só um pai, ele perde os pais. E quando ele vivencia esse processo, ele começa a descrever como é a saída da casa dele, para ir para outra casa. E estar num outro ambiente em que não tivesse mais pai e mãe. Então, ele foi me descrevendo para mim assim, Sabe, doutora, eu não vou mais tomar café com a minha mãe e com o meu pai. E eu conto depois ali, ao longo do artigo, eu conto a história dele. E eu vou contar ali, ver exatamente aquilo que ele estava vivendo. A vivência de estar numa casa que, para ele, era estranha agora. Porque a casa que ele conhecia se tornou algo desconhecido. Porque ele não estaria para o resto da sua vida naquele lugar. Porque ele foi tirado dali. E eu transformei isso em poesia. Ficou lindo, 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 lindo. É emocionante de ler. Ficou muito bonito. Normalmente as pessoas gostam, porque eu aprendi que o ser humano, ele é mais do que um cifrão. Ele não é um paciente que tem um cifrão. Ele é um ser humano. E nós precisamos descobrir a essência do ser humano. Onde está a dor dele. Ou como que ele está sofrendo. De que maneira que ele expressa o seu sofrimento. Porque a criança, ela expressa de uma maneira diferente do seu sofrimento. Diferente de um adulto, que muitas vezes se fecha e não quer falar sobre o assunto. Ou de outro adulto que começa a chorar. E não consegue conter as lágrimas e se desintegra na sua frente. Às vezes a criança tem uma demonstração diferente de luto, de dor, de sofrimento. Porque no primeiro momento, a criança, se for muito pequena, ela acredita que os pais foram embora, mas vão voltar. Então, a visão que eles têm é que, ó, ele retornará. Não. Meu pai foi, esse tempo atrás, eles fizeram uma viagem. Ficaram 15 dias fora. Então, o tempo é curto de retorno. Ah, já foram pra Europa. Ficaram 30 dias. Vai retornar. Mas eles não têm ideia. Porque como a criança não tem essa visão de tempo e espaço, ela não tem essa visão de que hoje ela saiu e ela voltará daqui 30 dias. Ela não tem essa noção de tempo e espaço. Sim. Mas ela tem a visão de que ela retornará. Quando há a morte, a criança não tem esse olhar de que acabou. Não retornará mais. Eu não tomarei mais café nunca mais. Essa palavra nunca, pra criança, ela não existe. Não existe. Não existe. Então, quando a criança olha para alguém falando, olha, a mamãe foi pro céu, ela pergunta, por quanto tempo? Por quanto tempo? Virou uma estrelinha. Vai te olhar lá de cima. Mas volta, né? É. Diferente de quando o tempo vai passando e essa pessoa não retorna. Então, a criança, ela começa a perguntar. Mas ela não vai voltar? Quando que ela vai chegar? Vai ser semana que vem? É esse processo que eu falo que a família não entende. que a família não foi preparada para lidar com a criança enlutada. É esse processo. É esse processo. Ela pensa em morte. Ela pensa em morte. Mas, para a criança, qualquer perda significativa para ela é um luto, é um processo de luto, não é? Eu vou abrir um pouco mais. Eu vou abrir um pouco mais o leque, não só para a criança. O luto, ele se estabelece em toda perda. Sim. Eu posso ser adulto, mas se eu perdi uma empresa, faliu, ali se estabelece o luto também. Ela vai viver os processos do luto por ter falido. Eu perdi a casa dos meus sonhos. Também é o luto. Ali há uma perda e eu vou sofrer por isso. Só para você entender esse processo de perda, eu tenho um paciente que ele perdeu o seu trabalho. Então, ele perdeu toda a empresa dele. Foi a falência. E quando entraram na empresa para pegar os objetos, ele grudou na mesa. Nossa. Ele segurava a mesa e gritava. Essa mesa, eu lembro o dia que eu comprei. Eu lembro o dia, o momento. O dinheiro que eu tive que gastar por essa mesa, vocês não vão levar a minha mesa. Aquele homem, ele estava voltando para a fase infantil dele. Das perdas que ele teve na sua infância, que ele não conseguiu lidar. E naquele momento, quem estava ali não era o adulto. Era a criança chorando por aquela mesa que ele havia adquirido. A criança, a Melan Klein, vai trabalhar os objetos. E ela vai falar da nossa relação objetal. A nossa relação com os objetos. E ela vai falar sobre a relação com o seio materno. A perda do seio materno. Então, quando a criança, ela vai passando pelas fases, ela vai passando pela perda do seio materno, perda da mamadeira, perda da chupeta, perda da naninha, perda do seu ursinho de pelúcia. A maneira com que ela lida com as suas perdas lá nessa primeira infância, é a maneira que ela vai lidar com todas as perdas da sua vida. Então, a perda não está relacionada apenas a um luto. Alguém faleceu. Minha mãe morreu, meu pai faleceu, minha avó faleceu, que era alguém muito próximo de mim, que eu tinha pego. Mas a perda, ela estabelece em todos os objetos. Então, a criança perdeu o cachorro, pode ser o cachorro de pelúcia. É uma perda para ela, é um luto. Ela está vivenciando o luto. Vai haver um sofrimento psíquico, vai ter um gasto de energia, e ela vai sofrer por conta dessa perda. A mesma coisa acontece quando ela perde os outros objetos, que estão próximos dela. A gente usa muito a relação objetal, falando sobre as pessoas que estão à volta. Então, perdi alguém muito próximo. Perdi um irmão. Era muito próximo dessa criança, ela vai ter um sofrimento ali, um desgaste muito grande. Essa elaboração para a criança é muito difícil. Mas se ela trocar de cidade, também ela sentirá essa perda. Porque ela está perdendo algo. O que ela está perdendo? Os amiguinhos. Os amiguinhos. A casa que ela morava, que ela sentia que aquele local era um ambiente seguro. aquele lugar tinha para ela uma sensação de que aqui é o meu local de pertencimento. Quando troca, tem criança que sofre muito na troca de cidades. Ela perde o local de pertencimento. Ela vai agora para outro local. Ela vai ter que estabelecer novos vínculos. Vai ter que criar novos vínculos agora. ter outras relações para conseguir ter o apego que ela tinha com aquelas relações anteriores. Então, essas relações, para ela, para a criança é muito dolorosa. E eu cuido alguns anos de criança, e a gente percebe que a criança muitas vezes tem dificuldade, depois, lá na fase da adolescência, estabelecer relações. Sim. Ela tem dificuldade. Por quê? Porque lá atrás, ela foi quebrando as relações. Famílias que trocam muito de casa, trocam muito de cidades, não param em lugar nenhum, a criança fica perdida, ela não tem local de pertencimento. Quando ela enfrenta um luto de um parente, ela não consegue lidar. Por que ela não consegue lidar? Porque ela não tem local de pertencimento. Ela não tem os vínculos, porque os vínculos de tantas trocas de casa foram se rompendo. E isso estabelece nas relações também entre familiares, por exemplo. Pais que trocam de parceiros o tempo todo, a criança fica perdida também. Nossa. Porque ela estabelece vínculos e ela perde. Ela estabelece um vínculo e é quebrado. Vai havendo rupturas. Uhum. Essas rupturas são muito destrutivas na vida da criança. Porque ela vai sentir que ela não... Ninguém a ama. Uhum. Que ela não é importante pra ninguém, porque todo mundo vai embora. E ela pode sentir também medo de construir novas relações com medo de uma possível perda. Exatamente. Pode gerar esse medo. Uhum. Medo é algo primário já. Logo no nascimento já tem medo. Eu tenho medo porque eu estou sendo expulso da barriga da mãe. Depois eu tenho medo de perder o seio materno. Eu perco esse seio materno. Depois eu tenho medo de perder ali o olhar da mãe. Aquela relação simbiótica, quando ela... Essa desvinculação nessa relação simbiótica. Também a gente tem todo esse medo, porque aí vem a insegurança. Tudo vai sendo gerado. As emoções vão aparecendo ao longo das nossas trocas de ciclos. A gente vai tendo outras emoções que vão aparecendo. Vai aparecendo a insegurança, vai aparecendo o fracasso, a sensação de ser abandonado. As emoções vão aparecendo ao longo da nossa história. Mas esse medo primário vai aumentando ao longo se eu não tenho uma estruturação familiar. E aí o que acontece? Eu tenho muitas perdas. Eu crio um vinho com alguém, há uma ruptura. Eu crio um vinho com outro, há uma ruptura. Ah, eu tenho medo de criar outra, porque vai que eu perca. E é por isso que quando chegamos na fase adulta, nossos consultórios enchem de pessoas com a mesma dificuldade de criar um laço com alguém. Formar alianças com alguém com medo de se frustrar. Ah, eu tenho medo. Porque se eu criar uma aliança com essa pessoa, essa pessoa vai embora. Por isso, muitas pessoas até, quando vai para a terapia familiar ou terapia de casal, ela tem dificuldade de se abrir para o outro, de se entregar ao outro, entregar a uma relação amorosa, tem dificuldade de se entregar a projetos, porque essas rupturas na infância, elas não geram só um problema dentro de um casamento, de uma relação amorosa. Ela vai gerar um problema também no trabalho. Porque o que chega no trabalho, ela não consegue se lançar no trabalho, como é de perder esse trabalho. Então, eu não vou me dedicar 100%, eu não vou dar tudo que eu tenho, a minha máxima. Por que eu não vou dar? Porque qualquer hora eu posso perder. Exato. Eu posso perder. Quando eu olho para isso, a gente volta onde está toda essa questão? Na infância. Na infância. Sabe que quando eu li o seu artigo a primeira vez, assim que ele chegou, foi inevitável eu ficar pensando na minha infância e na minha relação com o luto, como é que foi descobrir que existia uma finitude, como é que sim, as coisas acabavam, que pessoas morriam. E aí, para mim, foi ficando claro as histórias que minha mãe contava, que quando ela era pequena, o avô dela morreu, e aí, naquele tempo, ainda tinha o velório em casa. Então, ela lembra nitidamente do caixão, do avô. Então, assim, desde desde pequeno, eu ouvia histórias, assim. Então, eu sabia que as pessoas morriam, sim. Até que eu me lembro, eu não consigo situar bem a idade, mas acho que era entre 4 e 5 anos, que no momento me bateu um medo muito grande da consciência de que eu ia perder os meus pais. Então, assim, eu sabia que eu ia, um dia, eu ia perder os pais. Agora, por sorte minha, efetivamente, eu só fui vivenciar um luto que foi da minha avó quando eu já tinha 23 anos, né? Então, eu não tive um luto infantil. Agora, eu fico imaginando como é que é para uma criança que, vamos dizer assim, teoricamente, ela sabe que tudo acaba, mas quando ela se depara com a prática, com o fato. E aí? Então, no caso desse menino, ele não conseguiu expressar em palavras. e o que aconteceu com ele, ele acabou demonstrando um outro lado, que é a agressividade, que é a irritabilidade. O fundo de tudo isso é outra emoção primária, a raiva. Eu estou com raiva porque eu perdi alguém que eu amava. e, às vezes, essa raiva, ela é externada para as pessoas, no caso... Isso tem a ver, só para fazer uma correlação, isso tem a ver com aquele ciclo, primeiro a negação, depois vem a raiva e coisa e tal, até vir a aceitação? Exatamente. São as fases do luto, né? As cinco fases do luto. A primeira fase é a negação, que é o início de tudo, né? Esse processo é normal da criança negar, ou isso pode acontecer com o adulto também. Até o adulto, sim. Todos podemos passar. Não quer dizer que, necessariamente, nós iremos passar por todas as fases do luto. Tem pessoas que passam por todas. Tem outras que passam por uma, por outra, mas não quer dizer que todo mundo, necessariamente, irá passar pelas cinco fases do luto. Mas, pode acontecer de passar. No caso dele, ele, no primeiro momento, como era criança ainda, ele não tinha percepção de estar negando algo. E, quando ele chega, ele chega já direto na raiva. Já vai chegar direto na raiva. Ele já vai estar agressivo na escola, ele já está dando problema na escola, por isso que a tia acaba entrando em contato com a escola e a escola acaba me mandando o caso. Aqui em Florianópolis, como eu já estou bem conhecida, então a escola acaba me enviando. Eles enviam as crianças para mim. Então, assim, já tem um nome na escola, nas escolas aqui, principalmente nos ingleses, então o pessoal acaba enviando para mim os casos. Então, tem um caso de agressividade, envia lá para a Priscila, que ela dá um jeito. E aí foi enviado para mim, em plena pandemia, ele já estava com grandes problemas, muito agressivo, batendo nas crianças, quebrou o nariz de uma criança na escola. Então, mas ele não tinha fala. O campo do luto, muitas vezes, para a criança, ele é um campo onde a criança não fala. A criança tem dificuldade em expressar as suas emoções pela fala. Ele pode usar os outros sentidos, pode usar a sua parte motora para outros tipos de expressão, mas a fala, muitas vezes, ele acaba não utilizando. Tanto é que eu uso uma frase inicial do artigo. E eu vou usar que a criança que não fala, ela não conhece a morte, porque ela vai conhecer a ausência. Sim. Ela não conhece a ideia de morte, ela conhece a ideia de ausência. De ausência. Não de morte. E que dói. E que dói. Então, essa era a realidade desse menino. A realidade dele é que eu sinto a ausência da minha mãe, eu sinto a ausência do meu pai. Então, essa ausência toda gerou toda essa irritabilidade. O que acontece muito com crianças é que eles acabam indo para os muros pichar. Eles picham com raiva. Nas escolas mesmo, crianças que passaram por processos de perdas drásticas. Como criança, que eu tenho uma criança que eu conheço, que os pais cometeram um suicídio, e a criança foi para o muro da escola. E foi rabiscar os pais. Meu Deus. E aí, ele foi para o muro da escola para fazer isso. Então, a criança, ela não consegue verbalizar muitas vezes. Ela vai trazer para dentro de si. Ela interioriza aquela dor, ela interioriza o sofrimento, e ela vai expressar de outra maneira. Então, mesmo que ela não estivesse no processo da raiva, é um dos meios que a criança coloca para fora. Aquilo que ela não consegue dar conta. Ela não consegue dar conta, então, ela passa a agir de uma forma diferente. A não verbalização. Então, a primeira palavra que ele falava era as pessoas querem que eu fale, mas eu não quero falar nada. e é uma cobrança familiar de fala alguma coisa, diga alguma coisa, grita, berra, faz qualquer coisa. Pode dar certo com o adulto? Pode. Pode até dar, mas com a criança, não. Essa não é a melhor forma de fazer com que a criança verbalize. Fale alguma coisa, diga alguma coisa. Então, havia uma cobrança e uma cobrança, assim, tá, já deu. Torria um pouquinho. Olha, a vida é bela. Olha, os seus pais não estão aqui, mas você está vivo. Coisas que a família falava para ele, que ele expressou dentro do consultório. Então, coisas que eram ditas, que era uma cobrança. ele sentia que era cobrado uma felicidade que ele não tinha. Exato. E uma frase que ele sempre falava era eu não quero sorrir. Eu não quero sorrir. Eu não quero dar risada. Eu só queria que as pessoas me deixassem quieto no meu canto. É a única coisa que eu quero. Doutora, você pode pedir para eles deixarem eu quieto? Eu só quero ficar quieto. Respeitar o silêncio da criança é importante. É importante. É o processamento do luto dele, né? Porque o luto, ele é o quê? Quando nós pensamos em luto, nós pensamos em desorganização. a nossa psique está num caos. É muita emoção vindo ao mesmo tempo. É muita coisa. É duro da criança processar tudo isso. É um caos. E qual é a função nossa? A função nossa tem que ser a função alfa, que Bion vai falar sobre a função alfa. Que eu preciso ser aquela aquela pessoa que está ali cuidando. A tia, o tio, o avô, a avó que está cuidando daquela criança. E até o analista que está ali conduzindo o processo, ele tem que aprender a acolher a criança, ser continente com ter o caos daquela criança. O que que o analista precisa? Ele precisa entender que aquela criança está numa desorganização psíquica, como um bebê. Que a mãe está no quarto e o bebê está no outro. E aí a mãe está ali no quarto e ela escuta um gemidinho. ela já fica atenta e corre para o quarto. Chega lá, a criança está chorando. Ah, chorando, chorando. A mãe vai, olha para aquela criança, pega aquela informação que chega, aquele choro entra no ouvido da mãe. Ela transforma aquele choro. Ela interpreta aquele choro e ela diz está com fome. Está sujo. está com calor. Precisa de um banho. Está com cólica. Eu vou colocar um paninho quentinho aqui na barriguinha. Está com manho. Só que é o colo da mãe. E devolve para a criança. E ela pega aquela criança. O que que ela faz? Ela pega aquela informação que entra no seu ouvido, transforma, dá um nome e devolve para a criança. Só que agora com um novo significado. Isso é o processo que nós temos que fazer em nossas casas quando alguém está em luto. Conter aquela dor. Transformar, dar nome para aquela dor, aquele sofrimento que está passando. e devolver de uma maneira acolhedora e amorosa. Quando a criança se sente acolhida, contida, ela sente pertencente a alguém. E ela vai começar a abrir espaço para criar novos vínculos. Que até então ela havia perdido. Mas agora ela abre um espaço para criar um novo vínculo. Por quê? Porque ela está vivendo um momento muito doloroso. e então nós ouvimos muito essas frases, né? Seja grato, você ainda está vivo, você nem morreu com seu pai, você não estava no carro. E essas frases caem hoje na caixinha da positividade tóxica, não é? Que a pessoa fala. É. E uma frase que é destrutiva, muito tóxica mesmo, é aquela você ganhou uma família nova. Que ótimo. Mas quem disse que eu queria uma família nova? Pois é. Eu só quero a velha de volta. Exatamente. Eu queria a velha. A velha que eu gostava. Era ali que eu me sentia pertencente. Era ali que eu aprendia a viver. Todos os meus laços estão ali. Eu não quero uma nova. E isso é algo que eu falo até no meu Instagram. Eu falo sobre isso. Coisas que você não deve dizer para quem está em luto. São palavras que você não pode dizer, né? Porque quando você dá essa essa conotação de família nova, né? O que que você está dizendo para a criança? Ó, para de sofrer. Você já foi compensado por uma família nova. Exato. Para de sofrer. Deu, né? Deu, né? Já está bom, né? O que que, na verdade, quem está fora está dizendo para essa criança em luto? Está dizendo assim, ah, eu não dou conta de ficar vendo você chorar. Exatamente. Eu não sei lidar com isso. Eu não consigo lidar com o seu sofrimento. Então, assim, para de sofrer porque quem não consegue lidar sou eu. Exatamente. Exatamente. Eu que não consigo lidar. É. E, na verdade, nós deveríamos estar preocupados em ajudar essa criança. e não preocupados conosco mesmo. Aí eu falo assim, nós somos tão narcísicos que a gente só se preocupa com a gente mesmo. Não é? Tão narcísicos que a gente só se preocupa com ah, eu não consigo lidar com isso. Mas não é sobre mim. É sobre o outro. Exato. E é um tipo de julgamento também. Quando eu olho para isso, eu estou julgando que o outro já está bom aos meus olhos. já está bom, já sofrimento já deu, já está bom. Então, não precisa sofrer tanto assim. Mas o processo de luto, ele pode durar uma vida toda. É individual, não? Sim. Pode durar uma vida toda. Então, se você pega uma criança, eu tenho adultos hoje que eu trato de 40, 50 anos que não conseguiu lidar com a morte do pai quando tinha 7. Porque o luto, ele transcende o tempo. Ele está além do tempo. Então, essa dor, ela é uma marca que fica na sua história. E essa história de que eu sempre ouço, assim, é uma palavra assim, não, mas, quando que eu vou me sentir curado do luto? Nunca. Não tem como eu substituir essa pessoa que foi embora? Não tem. Tem como substituir? Não tem. tem como pegar e dizer assim, eu vou trazer o novo pai para você? É substituível? Essa posição, este lugar que ele ocupava, que está vazio, não se ocupa mais. Aquele lugar vazio continuará vazio para o resto da vida. não tem como eu retornar, colocar alguém, algo no lugar. Ah, vou colocar isso aqui no lugar. Não, não dá. Simplesmente não dá. Eu posso colocar, a outra pessoa virá, somará na minha história, vai acrescentar muitas coisas, pode até exercer a função paterna ou a função materna, mas não quer dizer que ele será o substituto. Ele vai encaixar exatamente nessa posição que ele sabe. Não, não vai. Então, o luto, por isso que o luto é tão doloroso. Porque ali acabou. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples, que eu acho que muita gente que está ouvindo a gente pode estar precisando dessa resposta. Como é que a gente pode apoiar uma criança para ela elaborar o viver com esse vazio, com esse buraco, de uma forma saudável? O luto na vida da criança, a elaboração dela é diferente do adulto. O adulto, ele ocupa o tempo com outras coisas. Então, ele começa a trabalhar mais, ele pega mais trabalho para fazer. A criança, não. Como que a gente ajuda? Falando sobre o assunto. o que acontece muitas vezes, não se fala sobre o assunto dentro de casa. Entre aspas, para evitar o sofrimento, não é? Exatamente. E, quando a gente fala sobre o assunto, abre um leque dentro da cabeça da criança. Por isso, quando a criança veio para mim, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, para mim, o que é que você perdeu? Eu queria saber o que ele havia perdido. Porque, quando você abre um espaço de fala, eu até escrevi uma revista, agora, lancei há pouco tempo, falando sobre abrir espaços de escuta e fala dentro de casa e dentro das escolas. Porque, quando alguém, uma criança, perde os pais, os amigos da escola também não falam sobre o assunto. é como se todo mundo combinasse de não falar sobre o assunto. E a criança, ela fica alienada. Ela quer respostas, ela quer justificativas, ela quer saber. E, quando ninguém fala, fica o vazio piora, né? Exatamente. Quando a criança não tem resposta, ela vai em busca das respostas. Até nos lugares errados. Porque, às vezes, um amigo vai falar algo que é totalmente diferente daquilo que é o real. Se a família tivesse aberto um espaço de fala e escuta dentro de casa, a criança saberia exatamente o que aconteceu. Mas, muitas vezes, ela recebe uma informação de fora que não condiz com a realidade, podendo agravar muito mais a situação. O que, qual é o primeiro caminho? Primeiro caminho, nos primeiros 15 dias, deixar a criança elaborar a perda. Depois de 15 dias, a pessoa já começa a apresentar as dores e a saudade. Aí, sim, a família chega, senta, conversa sobre o tema, sobre o assunto, abre o espaço de acolhimento, de abraço, de choro, de entrega ali. Esse espaço é muito importante para a criança. ela precisa desse aconchego familiar, mas ela precisa da verdade. O Jung vai dizer que nós nascemos e somos seres da verdade. Nós não nascemos para falar mentira, nós nascemos para dizer a verdade. Somos seres da verdade. Quando eu olho para Jung falando isso, eu percebo isso na vida da criança. Quanto é importante a verdade na vida da criança? Então, quando a criança sofre um processo de luto, e vamos dizer que ela foi adotada, ela era pequenininha e ela foi adotada. Então, é receber essa informação do que, quem são esses pais, a importância deles na vida deles, o quanto que eles sentem de amor, o quanto que eles querem dar de carinho, de atenção para eles, e o quanto que ele é importante para aquela família, isso aí ajuda na formação e na estruturação da psique. A criança que não recebe essas informações, ela tem dificuldade na estruturação da psique. quando a criança, mesmo que ela não foi adotada, mas ela está junto com a família dela, a avó, os pais faleceram, os avós estão cuidando ou os tios estão cuidando, chega a mostrar para ele que aquele ambiente para ele é dele também, que agora pertence a ele, não pertencia, porque ele tinha uma casa, uma família, mas hoje ele não tem, mas ele tem um novo lugar, esse lugar agora pertence a ele, que aquela cama é dele, que aquele lugarzinho, aquele quartinho foi preparado para ele, ou para ela, seja quem for, estou falando uma hora de genérico da palavra, mas sentir que aquele ambiente lhe pertence, que aquelas pessoas que estão à volta amam e querem formar com ele essa família. Então, é importante esse processo, porque a criança, ela precisa de segurança, ela precisa sentir protegida. se a família abre esse espaço e fala sobre o assunto, como aconteceu a morte, como que foi, mas neste momento, vamos dizer que usa até metáforas, ou analogias, ela está lá no céu, ela virou uma estrelinha, mas ela mostra o que aconteceu e por isso que ele está ali, ele tem clareza. Sim. Por mais doloroso que seja, qual é o problema da nossa sociedade hoje? ela não quer que as crianças sintam frustradas nem sintam fracasso. Só que com isso eu trago um outro agravante. Qual é o agravante? O silêncio de não ter respostas, porque a criança tem perguntas e ela quer respostas, ela deseja as respostas. E o silêncio é destrutivo. E hoje, cada ano, vamos dizer, cada ano que passa, eu digo que as crianças que não têm resposta, que não têm clareza em casa, elas acabam se cortando, elas acabam se punindo, ela gera outros problemas muito maiores se tivesse uma clareza dentro de casa. Uhum. Maluco, né? Sim. Agora, uma outra pergunta que me vem aqui, como é que uma criança faz para não, bom, ok, ela deve criar na imaginação dela em um primeiro momento que ela foi abandonada pelos pais. Vamos ver, imaginar os pais que morreram em um acidente. mas como os pais sumiram, passa na cabeça dela que ela foi abandonada. Aí vem aquele negócio, eu fui abandonada porque eu não sou boa o suficiente, porque eu não era legal o suficiente. E aí, é terapia para uma vida inteira, né? Como é que se pode trabalhar isso lá embaixo, assim que a coisa aconteceu para evitar todas essas sequelas emocionais? Quando eu falei de abrir o espaço de escuta e fala, não é só para contar o que aconteceu, mas abrir um espaço para a criança expressar as emoções, que é o quê? As dores dela, a raiva dela. Muitas vezes, a frustração que ela está vivendo naquele momento, a decepção de ter sido deixada. Exatamente. É isso que ela sente, que ela foi deixada, me deixaram, me rejeitaram, me abandonaram. vai ter muito dessas emoções. E a raiva é uma das que mais aparece e a tristeza. São duas emoções que perduram muito, ficam muito próximas. Raiva e tristeza. Abrir esse espaço de acolhimento, ele vai ajudar nessa dor. O que cura alguém? A fala. O que nos cura? Falar. Quando eu abro esse espaço dentro de casa de não cobrar essa criança, mas de fala, é como se, eu sempre uso uma expressão, uma metáfora, que é como se a gente tivesse dentro de nós um barril. Nós nascemos com o barril vazio, mas ao longo do tempo ele vai enchendo, ele vai enchendo. Até quando chega na fase adulta, já está transbordando para o todo. Mas no processo de luta, é como se enchesse muito rápido. Aquele barrilzinho encheu. E como é que eu tiro aquilo que está dentro de mim? Falando. A fala faz isso. O que a criança faz na maioria das vezes quando ela vai para a terapia? Falar. Ela fala com o brinquedinho, porque a gente usa muita ludoterapia. Então, o que ela vai usar? A gente vai usar. Fala. Ela está o tempo todo, ela está falando com os brinquedos, ela está falando com as bonecas, ela está falando com a casinha, ela fala com as paredes, ela pega o carrinho, ela está falando. O tempo todo ela está falando, ela está expressando. Essa fala tem que ser aberta dentro de casa. Então, como que eu posso viver um luto saudável sem transformar numa melancolia, que é o patológico do luto, sem que isso ocorra? Olha, abrir um espaço e fala. Deixa a criança falar, expressar toda a raiva dela, do que ela sente. mas muitas vezes o que é feito dentro de casa? Tá, já deu. Fica quieto. Tá bom, tá bom. A gente já falou tudo? Tá, 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 tá. Tudo bem. Ou eu estou no celular e a criança está falando. É como se a criança não sentisse autorizada para expressar aquilo que ela sente. e quando ela expressa alguma coisa que socialmente é inaceitável, ela é castrada, ela é reprimida. Ou ela é castrada ou ela está sendo reprimida. Ela não tem espaço. Então, sempre é assim, a criança chora, engole o choro. Em todo momento, a criança não consegue expressar as emoções. Quando a criança sai esbravejando, ela está colocando para fora aquilo que ela está sentindo. Tem que deixar isso acontecer. Dá liberdade para ela colocar para fora. Quando ela está batendo em algo, ela está colocando para fora aquilo que ela está sentindo. É claro que tem que haver uma condução nesse processo. Como que normalmente a gente coloca? A gente coloca uma almofada. Soca a almofada. A criança soca, soca, soca a almofada. É um modo que ela consegue expressar o que ela está sentindo e ela coloca para fora. Esse menino que eu conto, o caso dele, eu incentivei a sentar na cama, colocar várias almofadas ali, na cabeceira da cama e ele socava as almofadas. Ele socava. Ele falava, nossa, eu me sinto tão bem que eu deu soca as almofadas. Eu coloco tudo para fora. E ele voltava, estou me sentindo bem, mandava mensagem para mim, não sabe, estou me sentindo bem. Expressar. Eu preciso tirar isso dentro de mim. Tirar. É como se tivesse um vulcão dentro de mim pronto para entrar a erupção e eu preciso deixar. E como que eu coloco isso? algumas maneiras. Na fala, gritando, xingando, esbravejando. Eu coloco. Colocando para fora nos músculos, eu vou socar alguma coisa. Eu coloco através das lágrimas. É uma descarga. Eu estou colocando para fora através das lágrimas. Eu coloco através do suor. A criança soa, soa, frio. Suor. Então, existem muitas maneiras de nós colocarmos para fora as nossas emoções. Mas, muitas vezes, a criança não tem liberdade para fazer isso. Ela engole tudo. Ela vai engolindo. Engolindo. Ela engole as palavras, ela engole as emoções, ela vai engolindo tudo. Quando chega na fase adulta, ou ela fica revoltada com tudo, com todos, ou ela vai ser aquela pessoa que ela não consegue se expressar. Muitas vezes. Então, fica ali presa. Presa. Não consegue expressar emoções. Não se sente capaz de expressar as emoções. Vai ter sérios problemas emocionais. Ou, ela vai converter no próprio corpo. Vai ficar doente. Vai ser o adulto que ele sempre está doente. Pode ter um câncer, pode ter um diabetes, pode ter enxaqueca, pode ter vitiligo, pode ter fibromialgia, pode ter gastrite, úlcera nervosa, doença de Crohn. Gente, é coisa que você... Todas essas que eu falei para você são conversões emocionais do próprio corpo. É uma energia negativa que está sendo deslocada para o nosso corpo. Nós estamos atacando a nós mesmos. Mas se tivéssemos aberto um espaço de fala dentro de casa na infância, talvez na fase adulta. Seríamos adultos mais saudáveis. Só fazendo um parênteses aqui, uma coisa interessante, como é que a gente vai somatizando. E eu vi isso acontecer na minha família, conversando com amigos, eles também viram acontecer e depois lendo muito também. Uma coisa interessante, idosos com muitos problemas físicos, muitos problemas físicos. De repente, dá uma demência, dá um Alzheimer, conforme a pessoa vai perdendo consciência, o corpo vai sarando. Ela começa a sarar com um monte de coisa que tinha. Aí você vê o vínculo emocional dessas coisas, né? É muito louco. É incrível isso, porque eu olho para, às vezes, para... Eu tive uma tia mais de 20 anos com Alzheimer. E é como se o corpo da gente falasse assim, eu não quero me lembrar mais. Exatamente. Eu não quero lembrar. Por isso que a gente vai sarando. Porque eu não quero me lembrar mais. Como que é o processo de cura? Nossa, não diria uma cura, mas um processo de elaboração do luto. Como que a gente elabora o luto? Como uma criança elabora o luto? A criança, ela tem dificuldade de aceitar que os pais faleceram. Porque ela tem dificuldade de lidar com essa perda. Então, ela tem dificuldade de aceitar. O momento que a criança, ela consegue aceitar a perda, ela assume meu pai, minha mãe não vai voltar. Então, quando aquele menino que eu estava tratando, ele... Enquanto ele não assumiu essa perda, ele não conseguiu abrir para novos relacionamentos, ele não conseguiu nem se abrir para parar de brigar na escola. O dia que ele assumiu aquilo e ele aceitou a nova vida, ele começou a investir em outras coisas. Aí, a libido dele foi deslocada para outras coisas. Aí, ele começou a investir em jogar futebol, aí, já começou a aceitar jogar handball na escola, aí, começou a aceitar a fazer passeios que ele não ia para passeios, começou a ir para passeios com a escola, e ele começou a aceitar a tia, começou a olhar para a família dele diferente, mas houve um processo que tínhamos que trabalhar a família, de a família sentar, conversar, falar com ele, explicar a nova realidade, abrir o espaço para ele, para um novo local de pertencimento, um novo lugar para ele se sentir amado. Tudo isso precisou ser feito para que ele pudesse agora tirar o olhar da dor que ele estava vivendo para ele começar a olhar por um outro olhar, ou meus olhos estavam voltados para mim, agora eu vou olhar para fora, totalmente interno, agora eu estou olhando para o meu externo agora. Até então, toda a minha libido voltou para mim, estava só em mim, toda a dor estava em mim, agora eu consigo deslocar essa libido para outros lugares, eu consigo ter novos investimentos, e mesmo com a dor, eu consigo ter outros prazeres. porque no processo de luto, todo o prazer acaba, você vive desse prazer, e a pulsão de morte fica muito latente, é como se o mundo todo se transformasse apenas em uma palavra, morte. O mundo, ele acaba o mundo à minha volta, e tudo gira em torno da morte, então aquela pulsão de morte fica na família, nos amigos, pelo menos no círculo de amizade, os mais próximos da família, eles vivem esse meio de luto, no processo em que ele começa a olhar agora para outro ângulo, começa a olhar para fora, aquele desprazer vai saindo para entrar o prazer, e aí ele vai começar aquela gangorra, do prazer e desprazer novamente, que havia, naquele processo de luto, houve um desequilíbrio, só havia desprazer, e a vida é prazer e desprazer, é uma gangorra, e aí ele voltou novamente a esse processo, e a libido que estava só voltada para ele, passou a ir para fora, para outros lugares também. Legal, e é interessante isso que você falou, que a criança deixa de ser violenta na escola, e aí é interessante porque toda violência é um pedido de socorro, então quando ele para de ser violento, é porque ele não está mais pedindo socorro, ele já está elaborado, é muito legal isso. Isso, a violência, quando eu estou nesse processo de raiva, de agressividade, é uma forma de dizer, eu não dou conta disso, então vocês estão destruindo o meu mundo, eu preciso destruir o mundo de vocês, mas o momento que ele retorna, ele vai retornando para ele, o prazer retorna, ele não precisa destruir mais nada. Exato. acabaram com o meu mundo, não, eu ainda tenho um mundo, eu não vou ter essas pessoas neste meu mundo, mas o meu mundo continua, mesmo que essas pessoas não estejam mais comigo. Então, olhar agora passa a ser um olhar mais otimista do que um olhar pessimista, era um olhar muito negativo de toda a sua história, agora ele começa a ser mais positivo, mesmo que ainda haja dor e sofrimento, mas ele vai conseguir continuar a sua história mesmo com a dor e sofrimento, não há uma, vamos dizer, eu não fiquei alienado e eu não tive amnésia, não, a dor e sofrimento continua, só que numa medida mais branda, que não vai me causar uma paralisação de toda uma história, agora ficou mais brando, mas na melancolia não, se ele entra numa melancolia, que é algo patológico, não é eu, num luto normal seria, eu perdi alguém, tomava café com essa pessoa, não tomo mais, saia pra passear com meu pai e com a minha mãe, não vou passear mais com eles, vou passear com outras pessoas, mas com eles nunca mais, isso é o luto, saudável, na melancolia não, na melancolia não é que eu perdi alguém, eu me perdi, nessa perda eu me perco de mim mesmo, então eu não consigo fazer, então é um discurso muda, o discurso seria, poxa, era tão bom tomar café com meu pai e com a minha mãe, agora é, o discurso é, por que que meu pai e minha mãe fez isso? Por que que eles me abandonaram? Um discurso de quem perdeu a si mesmo, por que que eles fizeram isso comigo? A minha vida acabou por causa deles, discurso de alguém que se perdeu, é diferente de outra criança que ela vai falar, poxa, eu gostava tanto de passear com a minha mãe, nossa, eu gostava quando ela me colocava no colo, discurso de alguém que está em luto, mas ele não perdeu a si mesmo por conta desse luto, retraser essa criança melancólica para o estágio é restaurar o eu que ele perdeu, o que que um analista vai fazer? Restaurar o eu dele que está perdido, esse é o processo. Priscila, para fechar nosso papo aqui, de todas as conversas que eu tive com todos os nossos autores desse nosso dossiê falando de criança, quando se fala criança fazendo análise, criança fazendo terapia, parece absolutamente lógico que os pais ou tutores também façam. Mas isso nem sempre acontece, não? Não. Na verdade, era necessário. Eu digo assim, que era fundamental que todo pai e toda mãe fizesse análise. Todo mundo fosse fazer análise. Por quê? Imagina uma criança, ela é fruto do meio. Ela precisa de pais que sejam saudáveis para cuidar delas. Mas se os pais não estão saudáveis, se a mente deles não está saudável, como que irá cuidar dessa criança? Agora, vamos pensar no processo de luto que eu falei, que os pais faleceram. Quem que tem que fazer análise? Quem está cuidando? Quem está cuidando. Quem está cuidando dessa criança precisa também ir. Tanto é que, no meu caso, num caso de luto infantil, que os pais faleceram, eu falo, eu só pego o caso se os cuidadores forem para análise. Se não forem, não vai adiantar o processo com a criança, porque vocês vão destruí-los. Então, eu faço análise aqui, em casa ele é destruído emocionalmente, então não vale. Então, no meu caso, essa aí é uma coisa muito particular minha. Sim. Criança inlutada, perdeu os pais, os cuidadores, vão para análise. Criança inlutada, foi a avó, era criado pela avó, quem está cuidando dessa criança? Os tios? Voltou para os pais? Porque nem sempre é os pais que cuidam, às vezes está na casa da avó. Eu falo a mesma coisa, quem vai cuidar da criança? Ah, tal pessoa, vocês querem que eu pegue o caso? Quero, então os cuidadores vão fazer análise também. assim, tem um trabalho com excelência. Com certeza. Onde cuidadores estão sendo cuidados mentalmente porque eles também estão em luto. Eles também estão sofrendo. Se a tia, a irmã faleceu, se a tia que está cuidando, a irmã que faleceu, ela também está precisando ser cuidada. Sim. Como que essa mulher, precisando ser cuidada, leva a criança e ela mesmo não faz? É incoerente. Até porque esse adulto, ele é emocionalmente analfabeto, ele não sabe as fases do luto, não sabe como é que a criança processa. Ele tem que aprender isso, para saber ouvir a criança até aquele momento. Outro dia, eu vi uma frase falando, às vezes o que um amigo quer ao vir falar com a gente é apenas que a gente escute. É apenas silêncio. E a gente tem essa propensão de sempre querer falar alguma coisa, dar uma palavra e tirar a pessoa daquele estado. E a pior coisa, o luto é querer tirar a pessoa daquele estado. Ela tem que viver o processo, senão, que nem você disse, com 50 anos, ela vai ter que trabalhar o luto do pai que morreu quando ela tinha 7 anos. E cada um vive o seu processo. Não podemos apressar as coisas, porque cada um tem seu processo. Tem pessoas que um mês já está ótimo, já conseguem lidar com, elaborar todas as suas questões. Tem gente que demora 2 anos. É, exatamente. Está tudo bem. Cada um vive o seu processo. A dor é sua, particular sua, elaboração sua também. Eu não posso achar que o outro é eu. Que a elaboração do outro será da mesma forma que a minha. Não é assim. Muito menos com a criança. Elaboração é diferente. Tem criança que sai correndo, brinca até do lado do caixão. Tem outros que se desintegram quando estão lá. Sim. Tem outros que, naquele momento, está brincando. Daqui a pouco, começa a sentir a falta. Cada um vive a sua dor de uma maneira. Eu preciso aprender a escutar. Você falou sobre um assunto. Sabe qual é a maior dificuldade de ser humano hoje? Escutar o outro. Escutar. A gente não quer ouvir ninguém. Carnal falou sobre isso. Ninguém quer ouvir ninguém. Imagina ouvir uma criança. E aí que eu falo que está dois pontos. Empatia e acolhimento. Se nós pudermos ser empáticos e aprendermos a conter, sermos dos continentes e acolher essas crianças, nós seremos um mundo muito melhor. Com certeza. Priscila, só posso te agradecer, minha querida, por esse papo maravilhoso que, com certeza, vai trazer muita luz para muita gente. E, ó, recomendo a leitura na íntegra desse artigo dela que está maravilhoso. E, no final, ainda tem referências e pesquisas que você quiser estudar mais sobre o assunto. Gratidão, Priscila. Eu que agradeço. Muito bom. E você que ficou até aqui, meu amigo, minha amiga, lembre-se de dar um like nesse vídeo, de deixar um comentário, mesmo que pequenininho, com o que você achou desse papo todo e compartilhe com pessoas que você acredita que possam se beneficiar. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. E aí? Gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês. R$ 29,90 por mês. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri